Como vocês podem ver pela duração do vídeo, esse daqui é um episódio especial. Chegamos à semana 11 e dentro da semana 11 tem o dia 76, que é o meu número favorito. E pra essa semana eu reservei uma missão muito importante e principalmente muito difícil. E eu vou mostrar pra vocês agora um pequeno trecho do que vai acontecer ainda no vídeo de hoje. E aí, tá preparado? O helicóptero já foi embora, né? Meu Deus! O que eu fiz? E isso, meus queridos. É o que você ganha subestimando a prisão de Rosewood. Meu PC tá infartando. E aí, meus queridos? Tudo bem com vocês? Sejam muito mais que bem-vindos a mais um vídeo aqui da série do Project Zomboi de Vanilla. E essa é a nossa situação atual. Estamos com 68 quilos, 5.886 quilos. E essas são as nossas habilidades no momento. Nós vamos se preocupar em bem breve pra upar isso aí ainda mais. Vamos começar o dia de hoje já dando uma olhadinha na nossa plantação. Finalmente, já tá quase chegando a hora da gente dar uma colhida aí nos recolhos. Eu dei uma colhida aí só pra ver se tava tudo certinho. Os nossos recolhos estão frescos, porém não tá dando semente ainda. Então vamos aguardar mais alguns dias. Que aí sim, a gente vai tá na hora certa de colher. Que aí a gente vai conseguir pegar semente e replanta, colhe, replanta, colhe. E aí a gente vai nessa parte infinita e vamos ter alimentos pra sempre, cara. E uma coisa que eu vou fazer no dia de hoje é desenferrujar as nossas armas. Faz muito tempo que a gente não atira. E aproveitar que a gente tá precisando também dar uma limpada na cidade de Rosewood. A gente já fez uma limpeza grossa aqui perto. Mas agora tá faltando passar aquele pente fino pra limpar os zubis que restam. E pra essa missão eu peguei o rifle M14 pra gente conseguir fazer essa parte. Vamos lá? 3, 2, 1. 3, 2, 1. Tchau, tchau. E pronto, depois disso não teve mais segredo, só foi parte de explorar e limpar os que ficaram pra trás. Eu gosto pra caramba de atirar com essa M14, porque o barulho dela, o disparo, é muito gostosinho de editar. É o que melhor fica com o vídeo cortadão assim, porque dá pra editar certinho, a lança é complicada pra caramba, mas a M14 é maravilhosa. A escopeta é boa, mas a M14 não tem arma mais satisfatória que essa. Mas já tá ficando tarde e bora descansar um pouco, porque essa semana vai ser realmente muito movimentada. E bom, meus queridos, no dia 72 foi basicamente dividido em duas partes. Primeiro, o motivo é que na hora que eu acordei de manhã cedinho, 5h30 da manhã, eu comecei a organizar minhas coisas, preparar, porque a semana, como se já deve ter uma noção, vai ser uma semana bem corrida. Mas eu aproveitei pra colher 4 mudinhas de repolho. Rendeu bastante coisa, me rendeu mais também o nível de agricultura, e olha que eu nem tô lendo o livro, desliguei o rádio aí pra não comer bateria do carro. Mas depois, quando eu ia descer, começou a vir uma neblina muito pesada, e foi aí que eu decidi fazer a parte mais de manutenção da base. Encher meus tanques de gasolina, consertar o gerador, abastecer todos os carros, porque querendo ou não, a gente tem gasolina entre aspas infinita aqui, tem um monte de bomba diferente. Então, eu precisava dar uma atenção, e também, querendo ou não, com neblina assim, muito forte, a gente é até riscado demais sair pra fazer qualquer tipo de exploração. Então é sempre importante, quando vem neblina assim, a minha dica que eu dou a vocês é sempre procurar coisas pra fazer pela base, porque sempre tem algo a ser feito, entendeu? Ler algum livro, ver alguma coisa, mas depois disso, depois que a neblina passou, comecei a reservar algumas munições que a gente ainda tinha, que eu, pra vocês terem uma noção, eu até me organizei pra saber quais munições servem pra quais armas, porque eu sou muito perdido nisso. Eu vou até botar uma foto aqui do lado da tela, pra vocês terem uma noção do quanto eu estudo pra fazer esses vídeos aqui. Não é só sentar a bunda na cadeira e gravar, não. Eu sempre me organizo direitinho, eu sempre dou uma pesquisada na wiki do jogo, vejo o gameplay dos outros, pra aprender algumas coisas novas que eu não sei. Então, tô sempre em busca de me aprimorar. E daí agora, bora pro combate de novo. Esse dia, a C32 teve muito mais combate do que aquela parte que eu editei. Só que eu não vou continuar cortando ela, porque esse vídeo vai ter muito combate e vai acabar ficando muito repetitivo. Mas explicando de forma detalhada, o que eu tô fazendo aqui no centro é limpar, Porque querendo ou não, nossa base tá dois, três quarteirões da onde a gente tá. E se tiver algum meta-evento, tipo de alarme de carro, ou algum helicóptero, essa galera toda vai vir pra cima da minha base. Então, é melhor eu chegar e cortar o mal pela raiz do que esperar ele vir até a minha base, entendeu? E também aproveitei que eu tava nessa parte aí, que em frente ao supermercado, pra quem não sabe, tem uma livraria. Já até meio manjado, que Rosewood é a cidade que a maioria da galera começa. Mas eu fui pela livraria pra procurar os livros. Porque é uma coisa que, confesso, que eu tô negligenciando bastante em questão das habilidades. Mas tá servindo pra mim até agora, sabe? Mas eu quero ter mais habilidades, upar melhor. Porque, quem sabe, no futuro a gente dura até conseguir masterizar e chegar a nível 10 em todas as habilidades. Então, eu preciso pegar uns livros de agricultura, alguns livros de carpintaria pra chegar pelo menos no nível 7. Pra construir caixas melhores, construir também o barril de água maior. Então, a gente vai precisar upar bastante coisa. Principalmente metalurgia, que é uma coisa que eu nem toquei no jogo ainda. Mas eu sei que é muito importante pra conseguir reparar lataria de carros, capô, fazer fortificações maiores. E olha aí o que eu disse. Eu não limpei a parte de cima da estrada. E na hora que eu cheguei na base, mesmo com sono, já 8h30 da noite, ainda tinha zumbi ali que foi migrado pela parte da estrada até a minha base. Então, por isso que eu sempre digo que é importante ficar olhando, fazendo visitas regulares em outros cantos do mapa pra essa galera não acabar chegando na sua base. Aí, outras repolhos ficaram prontos pra colher e agora a gente tá lotado de comida, cara. Nossa geladeira tá quase estufada, vou ter que colocar no freezer ali de baixo. Mas, enfim, só progresso e no dia de hoje a gente fez tudo o que tinha que ser feito. Antes de começar esse dia aqui, eu quero mostrar a ideia do que eu quero fazer nessa data de hoje. Seguinte, nossa base aqui, como você já deve saber, só que a gente não tem chave de tubo pra conectar essas pias da torneira aqui e a gente ter água corrente de novo. E pra isso, a gente precisa dessa chave de tubo, essa bendita chave de tubo. Provavelmente, vai ter nessas partes aqui, ó. Em alguma dessas casas, dentro dessas garagens aqui, vai ter essa bendita chave de tubo. Só que eu não quero olhar lá ainda. Então, pra isso, eu vou ter que dar uma olhada em alguns armazéns que tem aqui na cidade de Rosewood. Então, o nosso intuito é viajar pra essa área mais rural. Tem um double warehouse aqui, que é basicamente igual o que tem lá em Mood Rock. E também tem nessa parte aqui, isso. Tem essas três... três não, tem umas cinco áreas dessas pra dar uma explorada e ver se a gente acha. Então, o nosso dia de hoje vai ser basicamente correr atrás pra caramba pra conseguir essa bendita chave de tubo. Bora lá? Na cidade de Rosewood, tem duas áreas. Primeiro, é a área urbana, que é essa daqui é onde a gente tá. Essa parte que tem o posto de gasolina, delegacia, bombeiro, a parte do centro, as lojas, enfim. E também tem a outra parte, que é a parte rural. A parte rural é muito pouco visitada, até porque não tem muita coisa pra se fazer. Exceto, sei lá, se você estiver jogando num servidor grande, que tem PVP, você tem que fugir da galera. Então, você faz uma base mais isolada. Ou se você estiver jogando um desafio com muito zumbi ou algo diferente. Mas, de forma geral, como no Vanilla que a gente tá jogando, literalmente não tem muita coisa pra se fazer. E como eu tô querendo correr atrás pra achar essa bendita chave de tubo, eu vou ter que ir lá, né? Senão, os únicos lugares que eu tenho memorizado que tem é naquelas warehouses, né? Aqueles galpões lá da cidade de Mudrock. E Mudrock é uma cidade que eu peguei um bode danado. Não tô com vontade nenhuma de ir lá. Mesmo que eu tô precisando pra caramba disso. Então, eu prefiro tentar a sorte e procurar nesses lugares que eu nunca fui aqui na cidade de Rosewood, né? Então, por isso que eu toda hora tô pausando, tô olhando o mapa, pra justamente não me perder. Que é muito fácil se perder por esses caminhos indamaicos com uma neblina tão densa como o que tá de hoje. E uma outra coisa, visto que eu tô mostrando o vídeo acelerado pra vocês, é que a Katana é realmente muito boa. Vocês podem ver aí que o combate sempre é rapidinho, é resolvido. E isso porque eu tô com habilidade de lâminas longas e no nível 1 ou 2. Mesmo assim, ela é excelente, cara. Eu tô doido pra achar uma machete pra gente também poder fazer essa migração e ter mais lugares. Mas, e aí vem a primeira frustração do dia. Eu olhei tudo, olhei nesse lugar aí, nos galpões. Dentro dos galpões só tem fruta podre, meu amigo. Não tem mais nada além disso. E também naquela parte de ferramentas ali, não tinha nada. Tô aí indignado escrevendo no mapa pra deixar marcado na história que esse lugar é uma merda. Principalmente depois de 2, 3 meses. Aqui tem muita fruta que se você tiver nos primeiros dias, você pode se alimentar pra caramba. Mas visto que não é necessário, visto que todas as casas estão com comida, fresquinha. Então não tem a mínima lógica chegar aqui. Então, bora, bora pra frente. Pelo menos tem outra área que eu mostrei pra vocês no início do vídeo que tem a chance de ter lá. E foi aí que eu peguei minha van e meti o pé pra lá de novo. E toda hora tendo que revisitar o mapa pra dar uma olhada. E eu fui com esperança, sabe? Porque querendo ou não, eu tô gastando o meu dia inteiro indo pra lugares que eu não fui. E acabando com o meu carro, gastando combustível, gastando arma. E principalmente o pior ativo do mundo, que é mais caro, que é o tempo. Então tá sendo bem difícil e a gente não encontrar nada vai ser mais frustrante ainda. Mas fazer o que, né? A gente tá num apocalipse com tudo extremamente raro. Então tem algumas coisas que não vão ser só vitórias. E esse segundo armazém tava com bastante zumbi. Ainda bem que eu trouxe bastante lança. E também não queria gastar tanto minha katana assim. Então eu tive que fazer um combate mais cadenciado. Usando estratégia, indo sem me afobar. Porque, imagina só, a gente morrer porque o segundo armazém tava infestado. E no final a gente descobri que só tinha mais fruta podre. Então, resumo da ópera. Só deu merda, meu amigo. E adivinha, só tinha fruta podre de novo. E eu fiquei chateado essa hora. Porque querendo ou não, essa semana eu queria fazer mais coisas. Mas, por a gente ter fracassado, não ter achado essa chave de tubo. Também fui um animal de não ter procurado em wiki e coisa assim. Mas, querendo ou não, serve mais pela exploração. Que é uma área que eu nunca tinha vindo. Então, querendo ou não, Project Zumboid, a cada run que você faz, você fica mais inteligente. Você sabe onde tá as coisas. Você fica melhor no combate. Enfim, derrotas fazem parte da vida, né? E agora, já são 10 pra meia-noite. Tô morrendo de sono, tô com fome. Tô num lugar onde eu não conheço. E preciso voltar pra casa, pra descansar. Porque amanhã, com certeza, vai ter mais coisa pra gente fazer. Mas, pelo menos, a volta foi bem mais tranquila. Era só pegar uma reta, depois dobrar e depois chegar na estrada principal. Que a partir dali, não tinha erro. E, finalmente, chegamos sãos e salvos na nossa base. Mesmo com essa baita derrota, a gente tá vivo, né? E isso já é uma grande vitória pra conta. Nesse dia 74, eu vou mostrar pra vocês o do porquê eu não tenho me preocupado muito em upar as habilidades de carpintaria, culinária, agricultura, metalurgia, lá, 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 lá. Porque, cara, cada livro que eu vou ler, ele demora cerca de 12 horas pro personagem terminar de ler ele. Olha só. São 8 e 10 da manhã e vocês vão ver em qual hora que eu vou terminar de ler. Então, quando eu leio Preciso Parar Pra Ler Um Livro Desse, eu perco, literalmente, um dia inteiro só pra isso. Entendeu? Demorou, acho que, 11 horas aí pra terminar de ler aquele livro. Então, não vale muito a pena, principalmente aqui pra série. Pra vocês que estão jogando aí, em off, quietinho no save de vocês, vale a pena pra caramba. Isso aí é inegável. Sempre quando você avançar dois níveis de habilidade, vocês leem um livro e, assim, o seu personagem vai progredir. Mas, pra mim, que eu tô em formato de série que cada dia importa pra mostrar uma coisa interessante a vocês, pra mim, não compensa tanto. Principalmente que meu personagem já tá muito bom. A Christa Tipton, que é a nossa personagem, ela tá bem upada, já tem tudo, já tem duas bases diferentes. Tá na segunda aqui, que a nossa base já tá perfeitinha. Tá com bastante comida, querendo ou não repolho. Mesmo a gente não tendo uma fonte de água com repolho, ele dá pra matar um pouco a sede, então fica mais tranquilo. Então, com essa plantação nossa aí, a gente já tá bem, a nossa base já tá bem estabelecida. Então, a gente não precisa tão emergencialmente dessas habilidades. E eu fico muito grato de como a série tá indo bem, que a galera tá gostando. E muita gente também não tem tanta noção, assim, justamente porque não conhece. Mas dá muito trabalho fazer esses vídeos aqui, entendeu? Principalmente de forma semanal. Cada dia desse de gravação tem de 30 a 40 minutos, eu tenho que resumir e tal. Mas eu sou muito grato por toda a comunidade que gosta de mim. E o mais louco, muita gente que nem sabia o que era o jogo, me assiste. Isso, nossa, aquece meu coração pra caramba. Isso me mostra que eu tô num caminho certo. E eu tô montando uma comunidade tão maneira, cara. Isso aí é um sonho pra mim. E eu vou dar um exemplo pra vocês agora disso que eu tô falando. Porque, querendo ou não, quando a gente faz um trabalho que é muito repetitivo, por exemplo, eu tô toda semana fazendo isso daqui, às vezes perde sentido na minha cabeça. Não porque eu não gosto do que eu faço, não. É porque você só faz as coisas iguais toda semana, né? Mesmo sendo conteúdos diferentes, mas às vezes perde meio que sentido. E teve uma postagem ontem à noite, que um cara comentou, assim, no grupo de pessoas pobres, computadores ruins. Esse aqui é o melhor grupo do Facebook. Qual foi o seu maior sucesso no YouTube? Pode ser no TikTok, etc. Meu foi um short do Sonic. Aí, tipo, o cara falando, mostrando quantas visualizações ele teve. E a galera tudo compartilhando. Tipo, os vídeos. Tem uns vídeos muito aleatórios aqui. E, tipo assim, caraca, bicho, o dono do vídeo tá aqui no grupo também. Aí eu fui e comentei. Tenho o maior orgulho do meu projeto. Aí eu mostrei o print, né, do meu YouTube Studio. Com as views que eu peguei. Tipo, que eu sou muito grato, tudo que eu conquistei. Aí, tipo assim, começou a aparecer um monte. Um monte de gente que acompanha meus vídeos e tal. Só por causa de um comentário meu, de um grupo nada a ver com o Zomboid. Apareceu um monte de gente falando que me conhece. Entendeu? Que gosta do meu trabalho, gosta dos meus vídeos. Isso é muito gratificante. É muito louco, cara. Você saber que tá ficando, entre aspas, conhecido em outros lugares. Isso, realmente, eu nunca imaginei. É um sonho que eu tô vivendo. O dia 75 foi um dia muito similar ao dia anterior. Só que nesse dia de hoje, eu foquei em organizar as coisas pra expedição, pra prisão amanhã. Querendo ou não, em situações como essa, que a gente vai fazer uma coisa tão importante assim, a gente precisa prestar bastante atenção no que a gente tá carregando. Porque não pode faltar suprimento. Principalmente munição. Visto que a gente vai precisar gastar bastante. Então, é melhor levar mais do que precisa, do que menos que precisa. Na hora que você estiver louco e precisando pra conseguir dar prosseguimento, você não tem. Então, você tem que carregar o máximo possível. E visto que a missão da prisão, eu já estimo e espero que vai ser mais demorada e mais difícil do que eu tô imaginando. Então, eu creio que eu não vou conseguir lutear já logo e trazer no mesmo dia. Então, eu já vou enchendo tudo aí com alguns calmantes. Eu vou pegando também aí algumas munições, algumas armas reservas. Porque aqui no Vanilla, as armas, quanto mais você vai atirando, mais ela vai enguiçando. E quanto mais ela vai perdendo condição, é mais risco dela acabar, de ser destruída. Você tem que ter outro, entendeu? Mas foi isso. Esse dia é sempre muito importante. Vocês podem ver aí que eu não cortei nada. Tá tudo só aceleradão mesmo, porque a preparação é bem lenta, entendeu? Porque você tem que ser muito minucioso pra não dar nenhum ruim. O carro nosso tá abarrotado de munição. Deve ter umas 15 caixas aí dentro de munição despingada. E vocês viram que é o decorrer da série. Elas foram muito difíceis de ser conseguidas. Eu consegui isso tudo porque a gente deu sorte na nossa última expedição na loja de armas. Então, né? A gente tem que dar valor a essas munições que a gente tem. Que não vai ser só a prisão que a gente vai limpar. Meus planos é a gente viajar pra Valley Station, ir pra West Point. E depois, se Deus quiser, a gente ir pra Lua e o Viu. Então, a gente precisa ter bastante cautela na hora de usar. E usei esse restante do dia aí pra ler o livro de costura nível 1. A costura é uma habilidade muito importante que a gente negligencia muito. Porque com ela bem upada, a gente consegue fazer a parte de proteção melhor pras nossas roupas. A gente vai rasgando roupas de couro, rasgando roupas de pano, de jeans. E vai enxertando nas nossas roupas pra ter uma proteção maior. Então, já fui logo adiantando que sobrou esse tempo. Fui dormir porque amanhã o dia vai ser louco. Ei, vamos dar uma pausa aqui no vídeo. Eu quero te perguntar uma coisa. Se você tá assistindo o vídeo até aqui, quer dizer que você gosta do meu trabalho, não é mesmo? E sabe uma forma de me ajudar ainda mais que curtir, comentar, compartilhar o vídeo? É você se tornar membro aqui do clube de canais. É bem baratinho. Tem planos a partir de R$3. Com R$3 você não compra nem um salgado horroroso na sua cidade. E você, doando pelo menos esse pouquinho aí, já me ajuda demais. Além de me motivar a trazer vídeo com mais frequência pra vocês. Mas vamos voltar pro vídeo. Só me dá aqui, meu! É, meus queridos. Finalmente chegamos ao dia 76 sobrevivido. Esse número é um número muito especial pra mim. Eu tenho um apego muito grande com ele. Sempre quando eu vou tirar algum sorteio, alguma coisa assim, eu sempre escolho esse número. E pela numerologia, né? Tem um significado importante pra mim. E também, aqui, que a gente chegou a uma marca tão importante pra isso. Eu vou começar uma missão muito difícil nessa data tão marcante. Então, pra comemorar isso, Eu vou gravar esses dois últimos dias na webcam. Espero que vocês gostem. E também, uma outra coisa, é que eu sei que parte do meu público, uma parte bem considerável, Nunca nem jogou o jogo. Tipo, só gosta de ver o Project Zonboard da forma editada. Mas o dia de hoje eu vou querer fazer de forma mais completa, assim, Mostrando até os mínimos detalhes pra vocês entenderem melhor Como que funciona o jogo sem estar editado assim, entre aspas, entendeu? Vou fazer uns cortezinhos secos pra parte que não tiver nada. Mas esses dois últimos dias do vídeo vai ser dessa forma pra fazer um negócio diferente E também mostrar a essência do Project Zonboard pra galera que não conhece. Estamos de acordo? Então, vamos lá. E bom, meus queridos, hoje como é o dia 76, que é o meu número favorito, Eu tenho que dar as honras e colocar o webcam aqui. Tá um calor desgraçado, eu tô pingando de suor, mas mesmo assim eu vou querer aparecer. E esse vídeo aqui, desse dia no caso, vai ser um vídeo mais comentado. Vai ser um vídeo que eu vou jogando e vou comentando com vocês. É um tipo de vídeo que eu não tô acostumado a fazer. Não é muito minha praia, mas como o dia de hoje é muito especial. Eu preciso fazer isso, porque hoje o dia vai ser realmente épico. Então, bora lá, vamos fazer as coisas que a gente tem que fazer. Primeira coisa que a gente tem que fazer é já meter o pé da base aqui. A gente já fez tudo o que tinha que fazer. Já separamos todas as lanças, todas as munições, todas as armas, todas as comidas, garrafas. Tudo o que a gente tinha pra usar no dia de hoje. Como você já deve estar imaginando onde a gente vai ser, eu garanto que muitos já acertaram. Porque eu já fiz propaganda pra caramba do que iria acontecer em algum momento. E, no caso, a gente vai pra prisão, meus amigos. A prisão, pra quem não sabe, é um dos lugares mais densamente populados de todo o mapa. Tem alguns lugares de West Point que são lotados. Tem alguns outros lugares de Louisville que também são abarrotados de zumbi. Mas a prisão em si, ela é repleta de zumbis. É muito zumbi num espacinho muito pequeno. Então, a gente reuniu munições e armas. Todas até pra gente usar nesse momento aqui. A única coisa que eu vou precisar fazer antes de ir é... É a gente pegar algum... Alguma garrafa de álcool. Algum whisky, alguma coisa assim. Porque eu quero deixar pelo menos um Molotovzinho. Só pra... Só pra teste, entendeu? Só pra gente não precisar... Precisar e não ter, sabe? Acho que qual foi o carro que a gente ia pegar pra usar. Na minha humilde opinião, acho que eu peguei munição até demais de tudo. Mas eu quero ficar com munição sobrando. Quero ficar com... Sentir falta de nada depois não. Porque aí vai ser osso. Uf, bora lá. O bar daqui de Rosewood é pertinho. Da base onde a gente tá. Deixa eu só lembrar onde que é. Já lembrei. É que pertinho a gente vai pegar alguns borbons. Acho que um ou dois pra mim tá o suficiente. E a última coisa que a gente vai precisar é do isqueiro. Deixa eu só conferir se meu isqueiro tá 100% pra gente não passar sufoco. É, tem ainda o suficiente. Então, já bora lá. A gente vai ter alguns zumbis pra enfrentar. Provavelmente, porque nessa parte aqui eu quase não andei. Deixa eu conferir. Tá bem mais tranquilo que eu imaginava. Filé. Então a gente não vai ter dificuldade pra conseguir lutear essa parte aqui, não. Deixa eu só equipar alguma lança. Tá nas duas mãos. Bem, pra quem não sabe, ó. Vocês viram que eu consegui levantar muito tranquilo essa janela. É justamente por eu ter colocado personagem com 10 de força, principalmente, e também aptidão. Mas a força interfere bastante na quantidade de vezes que você vai empurrar. Então aumenta muito a taxa de sucesso e você conseguir abrir algum lugar. Ainda bem que eu não teve alarme. Acho que vinho não pode ter que ser burbom. Aí, um isqueiro novo. Maravilha. Cadê burbom, caramba? Ai, filha da puta! Que susto. Parece. Meu irmão. Que susto. Tá escuro. Não tô conseguindo enxergar nada direito. Um burbom só, só preciso de um. Acho que vinho... Aqui, ó, achei. Burbom, no caso, é o uísque. Então, pronto. Vou deixar um aqui. Se tiver mais um, é bônus. Que se um falhar, a gente tem outro pra usar. Salgadinho. Já vamos comer pra continuar aumentando o peso da Krista. Mais cigarro, não é sempre bom ter. Caraca, só tinha um uísque. Nada. E nada. É, vamos ter se virar com o que a gente tem mesmo. 11 horas da manhã. Não é o melhor horário pra ir, porque a luta vai ser demorada pra caramba. Mas... Melhor a gente começar o quanto antes. A gente deve chegar lá por volta de mais 11h30. Meio dia. Rapaz, pra ser sincero, a cidade de Rosewood não me deu tanto trabalho quanto eu imaginava que iria dar. A gente tá com 6.345 kills. Eu devo ter matado uns 3.000... 3.000, 2.500 zumbis aqui. E tá de boa até agora, tá ligado? Vamos ver se nos próximos lugares vão um Vale Station da vida ou... Caramba, já testei de zumbi aqui. Um Vale Station da vida ou um... Um Ash Point vai aumentar ainda mais. Eu quero bater umas 10.000 kills com esse personagem aqui no mínimo. Acho que a gente consegue de boa. Caralho, tem muito zumbi aqui. Meu Deus. Comer. Pelo menos esses aqui a gente não precisa limpar. Caraca, mané. Tem muito. Pronto, chegamos. Criei em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador de Céu e da Terra. Bora se virar com o que a gente tem. Vambora. Vambora. Eu não fui diretamente pra lá, porque eu sei que quando eu for pra lá vai vir muito zumbi. Então, eu preciso ir limpando principalmente aqui a retaguarda, porque uma hora que eu der um pipoco de 12, meu amigo, a galera vai me cercar e eu não quero isso. Então, vou limpando de pouquinho em pouquinho com a lança. Pra quando eu tiver certeza e segurança de que se eu usar a 12 não vai dar tão ruim, que vai dar ruim, vocês podem ter certeza disso, eu já tô mais seguro. A lança nossa tá no nível de habilidade... Lança, 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 lança. Tá no nível 5, tá quase indo pro 6 e já tá encaixando o crítico pra caramba. Tá muito boa. Maravilha. Olha a sequência maravilhosa. Vai vir mais um aqui de dentro. Ó, e uma dica que eu sempre dou a vocês, principalmente quando você estiver lutando com uma quantidade alta de zumbis assim, você deixa o carro seu ligado em uma posição distante da que você tá. Por quê? Quando você faz isso, você consegue diluir a horda que tá vindo pra cima de você. Ó, que musiquijuada. Calma aí. E você diluindo a horda, grande parte dos zumbis vai ficar no carro, sendo atraído por ele, e grande parte dos zumbis vai ser por você. Então, você consegue meio que diluir em metade e metade a quantidade de zumbis que iriam pra cima de você. Então, em troco de deixar perdendo um pouquinho de gasolina, mas gasolina pra gente é mato. Então, não esquento nem um pouco de perder gasolina. A gente tá quase chegando. Vambora. Deixa eu só conferir com quantas lanças mais eu tô. Tô com seis, tá tranquilo. Deixa eu ver se pode jogar mais um pro inventário. Não, deixa aqui por enquanto. Ah, uma dica que eu dou a vocês segurando o botão um, vai aparecer essa rodinha aqui, ó, que você consegue trocar facilmente as suas armas, entendeu? Aí você consegue bem mais ter controle do seu inventário. Depois eu vou dar uma limpada naqueles ali de baixo. Mas, galera, seguinte. Aqui na prisão tem alguns lugares muito importantes que você tem que ir. Mas o principal deles fica nesse lugar aqui. É aqui que ficam todo o armazém de armas da prisão inteira. Você vai encontrar zumbis policiais com doze? Você vai conseguir encontrar. Porém, o lugar onde você tem que se preocupar... Meu Deus. O lugar que você tem que se preocupar e limpar primeiro é aqui. Porque é ali que tá o ouro. Pronto, quebrou. Já dropa. Equipar as duas mãos. Vai só de olhar na janela a quantidade. Boa, bora. Vambora. Mete marcha. Boa. Ai, se eu falar com vocês que eu tô com medo de dar tiro de doze, eu vou tá mentindo. Se eu não tô com medo... Aliás, se eu falar que eu não tô com medo de dar tiro de doze aqui, eu vou tá mentindo pra caramba. Porque eu sei que na hora que eu começar a dar tiro, meu amigo, vai brontar zumbi de Narnia, velho. Vou matar essa galerinha aqui de baixo. Vem, galera. Vem, galera. De novo quebrou. Já dropa e joga pro inventário principal. Uma dica que eu dou a vocês, sempre quando vocês estiverem fazendo essa parte aqui de gerenciamento de inventário, é o momento de você ir dosando a horda. Porque se eles vierem igual uma bola pra cima de vocês, não vierem alinhadas assim, fica muito mais difícil de combater. Então, na hora que você estiver trocando de lança, tirando ela da sua mochila, colocando no inventário, é a melhor hora de você conseguir alinhar os zumbis e ficar bem tranquilo de você matar. Eu vejo muita gente falando, ah, eu tenho dificuldade quando vem três zumbis ao mesmo tempo. E é porque a galera, eu não tô na casa de cada um pra entender, mas pelo que eu entendo, a galera vai só tentando matar os zumbis independente da forma que vim. Mas, se você tendo organização, colocando pra eles virem de forma alinhadinha pra você, adianta pra caramba o seu processo. Outra coisa que eu vejo muito a galera ter dúvidas é o seguinte, em relação à lança. Marcio, como que a sua lança dura pra caramba, gente? A lança tem duas coisas que interferem bastante. Primeiro, três coisas, aliás. Primeiro, o seu nível de habilidade com a lança, que se você tiver no nível baixo, ela vai comendo, você vai precisar dar mais ataque, e querendo ou não, você dando mais ataque, mais gasta ela. Outra coisa que interfere bastante é o nível de manutenção. Quanto maior a manutenção que você tem, mais ela vai conseguir durar os seus equipamentos, menor a chance de decair o nível de condição delas. E outra coisa muito importante é, se eu não me engano, a partir do nível 3 de carpintaria, você consegue criar lanças de maior qualidade. Então, vocês podem ver que a carpintaria minha tem subido muito, mesmo antes de ter lido o livro, porque eu fiz muita lança. Então, fazendo lança, você também consegue upar a carpintaria. Logo, as duas coisas estão completamente interligadas. Essa é a primeira vez aqui que eu estou fazendo a prisão sem dar tiro, cara. Vamos ver. Imagina só, a gente consegue limpar a prisão só usando lança. Tá certo que eu estou pedindo demais, mas... Caraca, tem muita gente. Jesus amado. Agora devagarzinho. Quando eu ver que o negócio apertou, eu pego a 12. Vamos embora. Vamos embora que está indo. Vem de pouco em pouco. O problema de eu estar aqui na praia e só estar com um monitor, é que eu fico na dúvida sempre se o jogo está gravando ou não. Porque aí tendo outro monitor aqui do lado, eu consigo enxergar se o OBS está gravando, se a webcam está direitinho. Então, aqui, do jeito que está, eu só vou ter certeza depois que gravar. Aí, as chances da ruim é muito grande. Rapaz, grito ou não grito? Não, deixa eu vir assim por enquanto. Pode estar sendo um pouco anticlimático para a galera, de eu não ter dado tiro ainda, mas saibam que a cada zumbi que eu mato na lança é uma munição que eu economizo. Então, apesar de eu ter conseguido bastante munição no último episódio, eu quero guardar essa munição aí para coisas melhores. Mas se tiver que gastar aqui, eu gasto também. Tá ligado? Então, a gente está vendo essa galera lá de cima. Ele não consegue pular. Esse grupo ali tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Quatorze ou quinze? Vamos ver se a gente consegue matar eles com a lança. Opa! Comecei bem pra caramba. Ó, segura um. Já puxa. Olha como é mais fácil. Deu ruim. Vem sequência de crítico. Vem, pelo amor de Deus. Já chamou muito mais que quinze. Tem muito mais que quinze aqui. Entra no carro. Cara, chamei muito mais que quinze. Bora. Anda devagarzinho para dar tempo de recuperar um pouco da... Da estamina. Anda mais um pouco. Não vou muito para distante porque eu não quero chamar mais zumbi que o necessário. Pronto. Aqui já está bom. Segurou um. Bora. Ah, eu não sei se vocês viram, mas... Quando a transmissão de emergência estava ligada... Veio... A... O... Uma notícia dizendo que ia ter tempestade. Então... Creio que a partir daqui vai ficar mais complicado as coisas. Vou gastar só essas lanças que eu tenho aqui e depois vou para a doze. De novo cansado. Isso não é bom. Está acabando minha lança. Volto mais três. Outra coisa. Sempre quando você estiver lutando com zumbis... Nunca fique correndo igual maluco. Sempre ando, ó. Mesmo cansado... No primeiro estágio, claro. Eu sou mais rápido que eles. Então fica mais tranquilo de lutar você sabendo disso. Pronto. Eita! Onde veio, Jesus? Não dá até... Não vou cometer o Memoia. Não vai dar tempo. Merda. Uh... Pronto um pouquinho. Vou ensinar outro truco a vocês, ó. Está vindo uns cinco atrás de mim, não é isso? E tem esse carro aqui. Eu vou fazer meio que um... Um pique-pega com eles, ó. Não sei se vai dar para ir de primeira, mas mesmo assim. Ó, está vindo essa galerinha. Você vai conseguindo diluir eles. Ó, já meio que deu uma diluída. Tem mais dois. Bora. Opa, travou no... Pronto. Eu vou fazer o seguinte agora. Chego de usar doze. Chego de usar lança. Creio que já consegui economizar para caramba. Bora guardar essas doze aqui. Pronto. Já é o suficiente. Já vamos comer o repolhinho. E vamos puxar doze, velho. Seja o que Deus quiser. Mas antes de fazer isso, já vou deixar o carro engatilhado para fugir caso necessário. Pronto, aqui está bom. Vamos organizar o inventário para ver como a gente está. Eu vou deixar aqui rasgar uma camisa. Querendo ou não, quando a gente rasga uma camisa, a gente vai ter um pano. E a partir desse pano, a gente consegue criar um coquetel molotov. Então, a gente fica mais tranquilo. Que se, por algum acaso, espero ou não precisar, eu já vou ter um aqui prontinho para uma eventual emergência. Aqui, isso aqui pode jogar nas costas. A lança artesanal pode deixar aqui. Mas eu acho que é isso, cara. Ai, seja o que Deus quiser. Acho que eu vou atirar dali de dentro. Que aí eu consigo meio dividir essa galera. Descanso um pouco ou já vou. Mata esses dois no pisão. Vem mais um, vem. Aqui é igual coração de mãe. Vamos fumar um cigarrinho. Ai, galera. Seja o que Deus quiser. O carro já está ali em posição de emergência. Já estamos bem alimentados. Só vamos comer mais umzinho aqui para ficar mais tranquilo. Ai, está chegando a hora, meu Deus. Vambora. É agora. Me deseja de sorte. Já começou a travar, coisa boa, não é? Meu Deus. Cadê? Calmante. Só trouxe um. Para que que eu fiz isso? Puta que eu pariu. Pelo menos a partir daqui, ó. Estou trazendo a briga para cá. Porque é o zumbi de lá de baixo. E os que estão ali fora, eles não vão conseguir vir. Vai vir mais difícil. Então, eu consigo meio que já dar uma equilibrada nessa luta. Vambora. Seja o que Deus quiser. Pelo menos a gente chegou nessa parte da história com a mira toda upada. Então, fica mais tranquilo. Ó, isso que eu disse, ó. A galera vai ficar presa ali na cerca. Eles não vão ter como vir. Isso aí. Ainda bem que o meu plano deu certo. Fica tranquilo. Fica tranquilo, não estamos encurralados. Ou será que estou? Não estou, não. Ai. Que nervoso. Só para o desencarro de consciência. Deixa eu ver se o jogo está gravando aqui. Pausei. Alt tab. Está sim. Vamos embora. 26 minutos. Caraca, está passando voando. Esperar um pouquinho para o OBS voltar. Voltou. F2. Vá, pô. Vem, bebê. Meu Deus. Vambora. Vem juntando. Pô, sabia que não tinha que vir para cá. Bora. Aqui, meu. Aqui eles ficam mais alinhadinhos, ó. Lau. Só ficar atento a retaguarda. O moleque está dando certo. Essa estratégia aqui está boa, que a gente não estava trazendo os zumbis para cá. Carrega. Olha. Está dando bom. Da onde veio essa galerinha toda de novo? Ai, Jesus. Vai para trás do carro de novo. Negócio tem zumbi ali, né? Merda. Essa chuva também não vai ajudar, né, rapaz? Puta que eu pariu. Vambora. Pegue mais calmante. Bebe calmante. Ai, usa mais calmante. Toma comprimidos. Bora. Acho que o negócio, o fluxo é deixar brigar com essa galera aqui nesse cantinho, sabe? Acho que vai ser a boa mesmo. Carregar. Cara, essa estratégia está muito boa. Vocês vão ver só o que eu vou conseguir fazer com isso. Agora, está acabando. Entriarca, né? Carrega. Só faltam esses aqui? É isso mesmo? Vem, bebê. Ó, segura a alt que ele mira para o sol. Pronto. E, gente, agora vem a cerejinha do bolo do porquê essa estratégia foi muito boa. Vou até apertar a pausa aqui para não dar merda. Quando o jogo coloca essas cercas assim, é diferente de cerca que o player constrói. Cercas assim são consideradas indestrutíveis. E quando tem esse tipo de cerca assim, os zumbis não conseguem passar, mas lança e armas de fogo conseguem penetrar tranquilamente. Então, eu te trago a luta para esse canto aqui, que não consigo chamar nem a galera lá muito de cima, da parte dos fundos, nem a galera do lado de fora. Olha, a gente está aqui quase no God Mode. Então, eu trouxe a luta para esse cantinho aqui para a gente ficar muito mais tranquilo e ensinar uma coisa muito importante e válida para vocês. Vamos lá? Ó, vou chegar perto aqui. Vou tomar mais um calmante porque a quantidade de zumbis aqui está absurda. Aí o personagem fica nervoso. Pronto. Ó, já está reduzindo. Vocês vão funcionar o seguinte, ó. Olha isso. Só tomar cuidado com a retaguarda. Vocês viram que vem uns três gatos pingados para cá. Deixa eu puxar o revolvão. Não, pensei que estava proibido acertar. É, pelo visto está. Bora, cai, moço. Pronto. Eu vou tentar, antes de dormir, matar essa galera, que eu consigo dormir aqui na prisão. Puxar a doze de novo. Vamos recomeçar os trabalhos. O do porquê que não está conseguindo acertar os zumbis mais de perto, eu não sei mais. Acabou as balas, vamos abrir mais... Ai, quase tomei mordido. Eu não vi. Caceta, senhor. Eu não sei se é melhor eu pegar meu carro e meter o pé. Acho que vou fazer isso. Começar a retirada, já nove horas da noite. É meio que a hora limite que... Se o personagem começa a ficar com sono e também escuro pra caramba. Cara, essa luta aqui da prisão, tá vendo? Dito e feito. Nove, dez, o personagem fica com sono mais ou menos. E se o seu sono estiver regulado, tá ligado? Então, a gente tem que pensar em uma saída pra conseguir pegar o carro por lá sem chamar aquela galerinha do amor pra cá. Tem que pensar num plano. Não consigo nem ver meu carro daqui. Tem que pensar no plano de pegar meu carro lá e meter o pé. Vamos lá, seja o que Deus quiser. Bora, rápido, rápido, rápido. Pelo amor de Deus. Vai, Cristo. Vai, 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 vai. Apaga a lanterna. Vai, mete o pé. Ai, deu certo. Ai, que maravilha. Agora, minha gente, já são dez horas da noite. Nosso personagem está muito molhado. Chance muito alta de pegar um resfriado. Então, bora arredar o pé daqui e voltar pra base. Que amanhã a gente continua essa briga aqui, ó. Olha a quantidade que tem aqui, cara. Vambora. Eu quero saber a opinião de vocês agora. Tipo, vocês gostam que eu faça vídeo assim de vez em quando? Porque eu sei. Eu, modéstia à parte. Eu não sou muito bom fazendo vídeo assim, não. Porque eu não sei. Não sei se fica meio chato na minha cabeça de... De... Que já na minha cabeça eu sou bom em fazer vídeo narrado. Bom entre árvores, né? Porque sempre é bom melhorar. A gente sempre dá pra melhorar. Mas vídeo... O sujeito tem que ir comentando assim por cima. Eu não tenho essa habilidade inata. Então, querendo ou não, é coisa que a gente vai aprendendo com o tempo. Mas pra vocês tá maneiro de assistir? Dizem aí nos comentários. Que é bom saber o feedback de vocês. A respeito disso. Que a gente sempre vai melhorar, né? Bora voltar pra base aí. Descansar. Porque amanhã a gente continua. Apesar que vai continuar difícil. Porque a tempestade tá na nossa porta. E quando aparece tempestade assim grandona. De ficar aparecendo no rádio. Ela demora dois, três dias pra passar. Então a gente vai ter que ir pra esse desafio. Com esse grau de dificuldade a mais. Mas é isso. Saímos vivos e é isso que importa. Vem dormir. Vem dormir. Vem dormir. Vem dormir. E bom. Com essa tempestade do caramba. Vamos pro dia 77. Ontem a gente já matou Zubin pra Dedéu. Então, hoje é a continuação. Estamos com 70 quilos. Que é uma coisa boa. Estamos perto de perder o traço de magrelo. Pra quem não sabe ou não lembra. A gente já chegou a bater 63, 64 quilos. Que é muito pouco. E chegando a 75 quilos. O nosso personagem já fica com o peso estabilizado. E a gente vai conseguir ter melhor aptidão física. Pra poder fazer as coisas. Então, bora começar. Vou esperar um pouco amanhecer aqui. Enquanto isso, já vou dando uma olhadinha. Na... No nosso estoque de munição. Que a gente tá na mochila. Deixa eu ver quantas balas eu abri. Quantas eu tenho. 138. Eu preciso disso tudo aqui. Enfim. Vou passar pra cá. Já tem uma quantidadezinha ok. 60 munições. Vambora. Já tá de dia. Mesmo com essa tempestade. Vambora lá. Pro nosso combate novamente. Vou comer mais um repolinho. E lá. É que chuva. Deixa eu só ligar a rádio aqui. Porque é importante. Pra vocês saberem também. Que tem essa malícia. Sempre que for dar uma hora certinha. Tipo, 8 horas. 9 horas da manhã. 10 horas. Meio dia. Sempre deixa o rádio ligado. Na... Na sessão de emergência. Porque... Aí você consegue ter uma noção. E se programar. Pra saber se vai vir helicóptero. Se vai vir tempestade. Visto. Eu já sabia que viria tempestade. Porque já vem avisando. Ó. Falta 3 dias. Pra tempestade vir. Falta 2 dias. É. Falta... Amanhã o dia vai ser nublado. Amanhã o dia vai ter névoa. Então é bom que você já vai organizando o seu dia. Sabendo essa parte. E que também. Se for. A parte do helicóptero vir. Vai apresentar aqui. Então. Se vier helicóptero. Não sei se eu vou conseguir tancar. Brigando na prisão não. Então. Vamos prestar atenção nas coisas. Pancadas fortes de chuva. Rapaz. Tem muito zumbi nessa rua. Puta que pariu. Devagarzinho. Pra não quebrando o carro. Ai. Tá vindo. Meu Deus. O que que eu faço? Saber. Hoje é um episódio especial. Então eu vou lutar. Quero nem saber velho. Tô bem alimentado. Tô com mochila. Tô com água. Rapaz. Eu posso me arrepender muito. Disposto. Mas... Crê em Deus. Pai. Todo poderoso. Criador de sair da terra. Tô fazendo decisão certa. Jesus. Ai. Tô nervoso. Bora. Vou deixar o carro aqui engatilhadinho. Pá. Bora trazer essa galera lá pra dentro. Continuar aquele mesmo esquema. Só andando pra não ficar cansado. Estamos atualmente com 6.723 zumbis pra conta. Pai. Eu acho que vai dar ruim por causa dessa porcaria. Dessa decisão estúpida que eu tomei de brigar na prisão com o helicóptero. Mas faz parte. Ai, ai, ai. Bora. Vem todo mundo. Todo mundo. Vem. Ó, a galera que tava toda aqui migrou. Então... Sumiram e não sumiram. Então... Vambora. Aí tá vindo de novo. Ai, corre. Caraca. Vim helicóptero na prisão e com tempestade. E eu, maluco. Continuando a missão mesmo com todos... Sendo que o mundo inteiro tá dizendo pra eu parar. Mas fazer o quê? Episódio especial. Corridinha. Corridinha. Bora. Dale. Dale. Corridinha. 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 Vambora que vai dar Caraca Ai Ai Toma calmante Calmante, calmante Tomar comprimidos Ai meu Deus Ficou ralado Ai A chuva tá passando pelo menos Vem de novo Junta Ai 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 Mais um dia Caga Tome quanto? Nível 5 Até agora eu não vi nenhum zumbi despingado Não tem nenhum cashback ainda Ai meu Deus Pronto Tamo safe aqui de novo Vamos tentar matar essa galerinha na maciota Creio que se o helicóptero vir A gente tá numa posição privilegiada Pra acabar com essa galera, sabe? Vamos botar essa lança na mão Vamos ver se a gente consegue atacar daqui Meu Deus Consegue Já quebrou? Dei mais de dublas Vamos duas mãos É Pelo menos a gente vai acabando com a galera dessa forma, né? Pronto Ó, vocês viram que dá certo Pai, isso que que eu posso fazer aqui? Será que é distância? Não, não é isso O lugar mesmo Vamos pegar essa galerinha daqui Vem Ai, o helicóptero veio Vamos continuar aqui Que essa galera querendo ou não tá Puta que pariu É, pelo menos a gente aqui O helicóptero não vem Eu acho com intensidade Ai, caramba Vamos ver se a gente tá bem de comida Ver se tá bem de água Caraca, mané Ferrou muito Vou agastar as munições de magno um pouco Já tá lascado mesmo Fazer o que? A gente pode ficar aqui até... Ó, tá vendo? A galerinha lá de dentro Tá presa também Então Só a gente não chegar muito perto lá da entrada Que a gente fica tranquilo Cara, é bom demais quando a estratégia dá certo, véi Eu vou sentar aqui perto Vou até tirar a thumb do vídeo Vai, vou tirar a thumb aqui É, vamos agora só matar os gatos pingados que tá vindo Eu só tenho medo dos zumbis ficarem parados ali perto do meu carro Aí eu tô lascado Deixa eu ver mais quanto de munição eu tenho 78 É, mal, mal não tô não Tá vindo de pouquinho em pouquinho, tá tranquilo Nossa senhora Tô ferrado, viu, irmão É só essa galera eu não vim caminhar pra cá Senão eu tô safe O helicóptero já foi embora, né? Meu Deus O que que eu fiz? É, ruim que foi embora, hein? Mais um print É, ruim que foi embora, hein? Cara, se não fosse essa cerca que eu tava lascado, véi Mais um meta-evento Honestamente, eu acho que o que me sobrou pra fazer aqui Pra não fazer burrada É o seguinte Não atacar os zumbis Não tentar trazer eles escapar dentro Esperar o helicóptero ir embora E aí sim Eu poder Meter o pé Ou Sei lá Mas Eu tentar sair daqui onde eu tô Não é boa jogada Eu simplesmente posso Posso perder tudo Enquanto isso Vou usando esse Hair Vorvon aqui Caraca, não paro de chegar, véi É o que tem pra hoje, né? Meu Deus do céu Ih, não para de chegar, não, é? Vai ter Tô até chorando Caraca Onde eu fui me meter Aonde eu fui me meter E isso, meus queridos É o que você ganha subestimando a prisão de Rosewood O PC tá infartando Acabou todas as balas de Magno Ótimo Acabou todas as balas de Magno Nossa, tá nem renderizando mais Não tá nem renderizando mais O que é isso? E o helicóptero não quer ir embora, né? Mano Eu tô Eu tô Eu tô incrédulo Não sei nem o que fazer O jogo nem renderiza mais, véi Olha isso Helicóptero Helicóptero, vai embora Pelo amor de Deus Você tem seu ponto Você me ganhou, helicóptero Vai embora Pelo amor de Deus Acaba Pelo amor de Deus Acaba Pelo amor de Deus Acaba Meu santo Cristo O que que eu faço? E o medo de andar qualquer passo? E essa galerinha vim? E o medo? Mas como? Cara, eu vou Vou tentar sair daqui Senão o jogo meu vai crashar E eu vou logo agora Meu Deus do céu Eu vou fazer o seguinte Eu vou vim pra cá Pra evitar dessa galera me ver Beleza? Eu vindo pra cá Eu vou tentar fazer o trajeto Pra ir pro meu carro Que assim Eu acho que aquela galera lá Dá uma Desrenderizada E a partir disso Eu consigo Meter o pé daqui Espero Imagina eu perder o save Por causa de crash Por causa dessa porcaria Vamos agachadinho Não tem como Molotov ele resolve? Resolve Mas Não quero fazer isso não Vou puxar a lança O problema é que não dá pra ver o carro daqui Ah, que ótimo Minha estratégia foi feia contra mim Beleza Menos uma lança Tá tudo dando certo Tá tudo dando certo Ai As duas mãos Brodin Vou tentar uma vez Despistar essa galera Senão vou ter que ir caminhando Pra não ser aonde Tô nem enxergando direito Vem galera Vem Só não vem todo mundo Pelo amor de santo Cristo Vem Pode vir Vem 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 Vamos lá pra dentro Ai Meu Deus Que a galera Tudo tá vindo Calma aí Ah, tá vindo Fudeu O que que eu faço O que que eu faço Pensa, 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 pensa É que a galera toda Tá vindo Calma aí Pronto Aqui a gente consegue ter um panorama Da onde a gente tá atolado de merda Eu vou tentar uma vez arrastar essa galera Lá pra dentro de novo Que a partir disso Eu talvez tenha a chance De voltar pra casa Com o meu carro Só tem uma chance Só tem uma chance E eu acho que joguei essa chance no lixo Pra ser honesto Não, eles tão vindo Meu Deus do céu Agora, agora é a hora Agora é a hora Se não for agora é nunca E eu vou fazer o seguinte Não Eu vou deixar o carro aí Que o carro se exploda Depois eu venho de boa Não dá 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 Simples assim E agora ainda tem que arranjar um jeito De despistar essa galera Acho que pelo menos na delegacia Ela dá pra fazer Mano É, zombaio Você ganhou de mim Você conseguiu me vencer, zombaio Tentar vir aqui rápido Se não der Eu tento outra chance Pronto Consegui É que não veio tanta gente não Mas a partir de agora, gente É voltar pra casa Repensar muita estratégia Porque minha munição toda Ficou naquele carro Muita arma Dizer Eu acho que tinha 15 caixas De 15 caixas de De munição de espingarda E Tô lascado Não tem nem outra palavra Ferrou Ferrou muito E agora nem sei se essa galera vai me seguir até em casa Sabe Vamos vir pra cá Que é que eu consigo despistar eles Que derrota Que derrota Que gosto amargo E vamos queridos Dessa forma A gente encerra o vídeo de hoje Chegamos ao dia 77 Pelo menos estamos vivos Estamos com 70 quilos 6.920 quilos E Perdemos um carro Com quase todas as nossas munições Infelizmente Eu fui arrogante E achei que eu conseguiria ganhar Da Da prisão de Rosewood E ainda por cima Com um helicóptero Na minha cabeça Mas Não foi isso que eu consegui Me sobrou Apenas duas caixas De munição de espingarda É Algumas espigardas E Sobrou por volta de 150 munições Sendo que tem umas Mil e pouca lá Mas faz parte Vamos pensar Numa forma de conseguir recuperar Aquela Aquele carro Diz aí nos comentários Por favor Que eu quero saber a opinião de vocês Se você chegou Até aqui no vídeo E é isso Que negócio frustrante Jesus Mas faz parte Vambora É isso galera Valeu Um beijo na bundinha de vocês E até mais Fui E ah Eu esqueci daquela coisa importante E como tudo nessa vida Que é bom Dura pouco Chegou a hora de dizer tchau Um beijo Fui